MÚSICA Pouco a pouco Alô, Emílio e Téu! Ó, vou aumentar essa música E vou perguntar a vocês Quem sabe o cantor dessa música? Eu vou aumentar, ó Pouco a pouco Tudo foi nos convencendo Você foi me conhecendo E me abriu o seu coração Pouco a pouco Você foi me apresentando Sem querer eu fui querendo Ficar preso nos seus braços Pouco a pouco Tá bom, vamos baixar, vamos baixar Vamos deixar baixinho assim, vou deixar lá no fundinho assim, ó Como é que é o nome da senhora? Angélica Angélica! Tem quantos anos? 67 Já foi no Encontro do Dê de Prosa? Não Ainda não foi? Não, meu Deus Quem já foi? Mostra aí a turma da cozinha aqui, ó Quem já foi no Encontro do Dê de Prosa? Levanta a mão aí, ó Aí, ó Com a turma da Vera Quem é que canta essa música? Chama pouco a pouco a música Eu acho que é o Giliard É o Giliard Aê! Vamos aumentar mais um pouquinho, ó Nossa senhora De ligar o rádio aqui Que é bom demais, não é? Fala a verdade Sabe por que eu estou mostrando essa música agora, Dona? Não estava nem na hora de falar Mas, coincidentemente, coincidência mesmo Essa música veio aqui hoje Do Giliard Não sei, eu tenho a sensação que ele fez essa música pra mim Uai, gente do céu Assim, quando eu penso bem Parece que a letra encaixa no meu coração É mesmo? Sim, isso é o Juarez Ô meu Deus Que coisa linda Você não está acreditando, não? Então a senhora vai fazer o seguinte A senhora vai perguntar pessoalmente ao Giliard No Encontro do Dê de Prosa do mês de outubro Que ele já está confirmado pra cantar lá, Dona Anicinha Mas com o maior prazer Bora! Aê! Aí a senhora chega perto dele A senhora só não pode chegar perto dele e falar assim Giliard Aquela nuvem que passa Lá em cima sou eu Senão eu vou ficar assim debaixo da nuvem, viu, Dona Anicinha? Ai, senhor Juarez Não, mas eu vou com o maior prazer perguntar mesmo Que voz maravilhosa, hein? Bacana demais, né? Que show que vai ser Vai ser bom demais Nossa senhora E a partir de muito em breve A gente já mostra a programação do encontro de outubro Que vai ser em Águas de Lindóia pra você Essa semana a gente estará em São Lourenço, né? Fazendo a edição de maio do nosso encontro Dê de Prosa Festa boa demais, né, Dona Anicinha? Silvio Brito, Tânia Alves O lugar chama Água de Beleza? Como é que é? Águas de Lindóia Lá em São Paulo Eu pensei em outra coisa É a Água de Lindóia que é uma beleza A senhora já tá imaginando que lá tem uma fonte pra só mergulhar Conheço a Dona Anicinha Você adivinhou, senhor Juarez Ei, Dona Anicinha, que é figura Ô gente, deixa eu contar pra você agora Que tá precisando de peças Chevrolet Olha, imagina uma loja Que tem o mais completo estoque de peças Chevrolet Aqui de Minas Gerais Imaginou? É lá na Rua dos Goitacazes 1872 No Barro Preto Região central aqui de Belo Horizonte A Cioli, desde 1951 Tem lojas espalhadas pelo Brasil inteiro Uma grande empresa Com peças genuinamente Chevrolet Então, pra que correr pra lá, pra cá Você que tá no interior de Minas, em Belo Horizonte É no Barro Preto Goitacazes, 1872 O telefone tá aí, ó 31, que é o DDD da capital mineira 2576-1150 2576-1150 Peça Chevrolet É a Cioli Vamos tocar mais, vamos cantar mais Gostou, né? Ela gostou, Angélica, do Giliard É fã do Giliard Você escutava também Aquela nuvem que passa Lá em cima Músicas eternas, né, Dona Anicinha? Se aquela nuvem que passa lá em cima For a senhora, eu vou lá buscar Senhor Juarez, não tire minha atenção não Com o angu pode queimar Gente, esse angu vai virar um grude Porque eu nunca vi rodar o angu desse jeito A senhora sabe que o quiabo Pra saber se o quiabo tá bom Faz assim, ó, deixa eu dar uma dica aí pra você Que é cozinheiro Porque eu sou cozinheiro Eu e o Humberto, né, que trouxe o bolo ali hoje Ó, você pega o quiabo, faz assim, ó Ó, imagina um isqueiro Você pega o quiabo O quiabo tá aqui Pega ele lá na horta E quebra ele assim, ó Pois é, mas se ele tiver duro Né, o comerciante leva prejuízo Porque aí ninguém vai levar Pô, mas se tiver duro o comerciante Não tinha que vender, ué Meu filho, mas a gente aproveita assim mesmo É só cozinhar bem Dona Nissinha, Dona Nissinha Vamos tocar mais Duo Vera Cruz Aqui na cozinha do Dedo de Prosa Chorinho bom Não, 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 não Tchau, tchau 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 Dua Vera Cruz, André Siqueira e Matheus Ribeiro, que beleza, viu? Chorinha é maravilha, é Brasil puro, né, Matheus? Brasil puro total, com certeza. Que beleza, você tem uma certeza, assim, eu acho que da outra vez eu perguntei, você não é mineiro, não? Sou, é do sul de Minas. Ah, do sul de Minas? Qual cidade é? Varginha. Ah, lá de Varginha, gente, por isso é que eu vi, ó, a manja gritou lá, cadê o ET de Varginha? Varginha é onde apareceu o ET, né, tem um ET lá na cidade, né? Tem, tem ET, tem a caixa d'água lá, a nave espacial gigante lá no meio da cidade. Ficou conhecida no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Beleza, um abraço pra Varginha. Tem o grupo da Terceidade de Varginha, já teve aqui conosco, né? A turma de Varginha já teve aqui um abraço, pessoal de Varginha. Vamos ver quem tá assistindo o Dedo de Prosa pelo zap, manda aí, ó, 31 99123 5341. Olá! Oi, Juarez, Dona Nicinha. Aqui é a Isabel, de Campo Grande, Mato Grosso. Eu adoro esse programa de vocês. Nossa, eu fico olhando isso aí à vontade de estar aí junto com vocês. Que bom! Essa coisa bacana que sai aí, né, Juarez? Vem cá! Eu amo vocês aí, tá? Você, a Dona Nicinha, é uma graça, né? Beijo pra todos. Obrigado! Um beijo, Isabel, em Campo Grande, Cidade Morena, TV Imaculada. Quem mais tá aí pra falar conosco? Olá! Aqui é a Marília Conceição Nestor. Eu tô assistindo o Dedo de Prosa e acompanhando, assim, essa devoração da Serra da Piedade. Eu tô rezando todo dia, junto com a Rádio América, todo dia colocando na oração a Serra da Piedade. Minha família toda mora nessa região, eu também moro. E então a gente tá rezando e pedindo todo dia, porque se acontecer de derrubar rejeito, se descer ali, vai as nossas casas tudo embora, não vai ficar ninguém no caminho. E esse pessoal tem que pensar nisso. Esses grandes que só querem o dinheiro no bolso deles, eles têm que dar um jeito nisso. Deus tem que tocar no coração desse povo e não tá certo o que ele está fazendo. Falou tudo a nossa amiga, viu? De onde ela é? De qual cidade? De Caeté. Ela é de Caeté. Maria Conceição Nestor, de Caeté. Falou tudo, né? Ela resumiu tudo. Tem muita gente, pra você ter ideia, de outras partes do Brasil, que às vezes fica com medo de vir passear em Minas Gerais, com medo da mineração. Não é assim também, gente. Não é dessa maneira. Tem as áreas específicas ali. Mas ela contou tudo. Daqui a pouquinho, eu vou ver se a gente acha imagens ali da Serra da Piedade. Pra eu mostrar pra vocês o santuário maravilhoso de Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, na terra dela. E a mineração, infelizmente, foi liberada lá na Serra da Piedade. A casa de Nossa Senhora da Piedade. Um verdadeiro absurdo esse conselho que liberou isso aí da mineração, né? Mas nós vamos em frente, vamos lutando. Dom Valmour tá firme hoje. Inclusive, tive numa reunião com ele de manhã. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E nós temos que resistir a essa mineração errada. Porque a mineração tem que resistir. Mas não da forma irresponsável, insensível, como eles têm feito. Nós vamos no intervalo, a gente volta já, já. Um abraço, Caeté. Um abraço, Ibiri, Ité. Pra mesmo a direção, pouco a pouco, tudo foi nos convencendo. Você foi...